Paz do Senhor, bom dia, eu vim aqui contar um sonho que eu tive e eu creio que esse sonho está relacionado ao futuro da nossa nação, relacionado à política. Muitos têm contado seus sonhos, visões, umas se cumpriram, outras não, mas de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia. E esse sonho que eu quero contar, irmãos, não, eu não vou falar para vocês que Deus vai fazer isso ou aquilo, eu simplesmente, eu quero contar o sonho e cada um medite, faça oração, pergunte a Deus o que significa. Então eu vou contar o sonho, foi assim, eu ouvia muita gente passar aqui na frente da minha casa, aquele batalhão de pessoas e todas elas estavam vestidas com camiseta do Brasil, elas estavam alegres, elas estavam gritando, elas estavam comemorando algo, elas estavam com bandeiras, balançando as bandeiras, muito alegres e eu ficava pensando assim, será que essas pessoas estão comemorando algo relacionado à Copa, ao jogo ou alguma coisa relacionada ao governo do país. E aí que aquelas pessoas estavam comemorando e conversando e se alegrando e logo assim adiante, eu via que estava acontecendo uma briga entre duas pessoas e elas rolavam pelo chão, você não via quem era quem, porque subia aquela poeira e elas se movimentavam numa velocidade fora do normal, fora do comum, era uma briga terrível, eu só via assim aquele enrolado e eu falava mas quem será que está brigando? E aquela briga era quase interminável, só que em um certo momento a briga acabou e eu observei, no momento que estava acontecendo aquela briga, no alto, como se estivesse assim flutuando acima daquela briga, bem próximo ali, a bandeira do Brasil e aquela bandeira era de um tamanho médio, ela tinha um mastro e aquela briga continuava. De repente a briga acabou e uma pessoa saiu vencedora e eu observei e dizia que eram duas mulheres que estavam brigando. Uma mulher a que venceu, ela ficou toda feliz, eu não consegui ver o rosto dela, mas ela se colocou de pé e segurou a bandeira do Brasil, assim, com uma felicidade, com um ar de vitória, de vencedora. Porém a outra, a que foi derrotada, ela saiu assim toda desconcertada, toda se ajeitando, saiu assim como se estivesse indo embora, com um ar de derrota. Mas assim, quando eu olhava para o rosto dela, que eu vi o rosto dela, não era, era corpo de uma mulher, mas o rosto não era o rosto de uma mulher, era um rosto deformado, parecia um animal, ao mesmo tempo dava a entender que não era um ser humano, que era um demônio, que aquele ser que perdeu aquela batalha representava alguém do mal. Então, aquela mulher que venceu a batalha, ela ficou ali balançando a bandeira do Brasil e a outra foi embora. Então, aí eu entendi por que aquelas pessoas estavam comemorando, elas estavam comemorando a vitória daquela mulher que saiu vencedora na luta. Eu achei, assim, bem interessante esse sonho, faz tempo que eu não venho aqui contar sonhos, porque muita gente estava vindo contar e a gente acaba até ficando assim, fala, meu Deus, será que é do Senhor mesmo? Tanta profecia, tanto sonho, tantos avisos. Uma coisa eu sei, irmãos, que quando um sonho, uma profecia, uma visão, uma revelação, ela vem da parte do Senhor, ela se cumpre. Se ela não se cumpre, é porque não veio de Deus. Veio da carne, veio das emoções, está relacionado ao sentimento humano, aquilo que a gente viu durante o dia, ou uma preocupação, é isso. Mas, assim, eu não vim aqui para falar, Deus vai fazer isso ou aquilo. Eu vim apenas para contar o sonho. Contar o sonho e vocês interpretem o significado. Então, assim, que Deus abençoe, independente do que esteja acontecendo na nossa nação. Saibam que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro no dia de angústia e é nele que estamos amparados. A nossa sorte, o nosso futuro não depende de homens. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não devemos nos esquecer disso. E seja qual for a situação, mesmo diante de tanta indignação, nós devemos sempre confiar no Senhor. Porque é nas mãos de Deus que está a nossa vida. É nas mãos do Senhor que está o controle de todas as coisas. E ao invés da gente desesperar, da gente ficar entendendo as coisas, porque Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo, nós devemos apenas confiar em Deus. Às vezes não entendemos os caminhos que somos levados. Mas quando nós sabemos quem é o nosso condutor, quem nos tem guiado por esse caminho, nós devemos descansar e confiar, porque Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo a todos. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.